Bomba! Bolsonaro dá chequemate e Lula sai derrotado. Nesse vídeo de hoje vamos explicar pra você esse chequemate do Bolsonaro. O que Bolsonaro fez que passou despercebido por muitas pessoas, mas que derrotou toda a narrativa do Lula. Primeiramente, bom dia! São seis horas da manhã e que você tenha um dia maravilhoso. Você que está indo trabalhar, que seu dia seja um dia produtivo, cheio de sucesso e boas coisas em sua direção. Você que não está indo trabalhar agora, mas você já está acordado ainda, está fazendo um cooper, está andando na praia. Cara, é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos sair, fazer exercício, ficar ativos. Temos que tirar esse estresse que a gente tem todo dia, né? Então, que Deus abençoe esse dia pra cada um de nós, essa manhã sensacional que ela comece, que todos nós viemos começar no pé direito, né? Então vamos lá. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, dessa força pra gente aí. O canal está bombando esse mês. Muita gente nova, muitas pessoas novas chegando. Você se inscrevendo no canal, compartilhando nos grupos de WhatsApp. Os nossos grupos de WhatsApp bombando, uma conversa sensacional, um bate-papo. Aprendendo muito com o pessoal do grupo do WhatsApp. Muita coisa boa acontecendo, né? Você está no Facebook, compartilha nos grupos de Facebook, eles grupos grandes. Joga nosso vídeo lá pra gente bombar e mostrar pras pessoas o que realmente está acontecendo no Brasil, né? Então vamos nos unir. A visão é essa. Vamos nos unir pra saber o que está acontecendo. Vamos lá fazer essa jogada de mestre. Fábio, o que aconteceu? Bom, o presidente Bolsonaro, depois de muitas coisas que aconteceram, Bolsonaro, ele deu uma desaparecida. Até porque o Bolsonaro estava sendo julgado e tudo indicava que ele seria colocado como inelegível. Então os seus próprios advogados falaram pra ele, ó Bolsonaro, não fale, não converse, evite ficar fora da jogada. E o Bolsonaro ficou seguindo as instruções do advogado dele, até essa caçada que eles fizeram com ele, em silêncio. Uma vez o Bolsonaro sendo colocado inelegível, todo mundo se perguntava se o Bolsonaro iria ou não se levantar como uma liderança da direita. O que o Bolsonaro iria fazer? Ele vai embora do Brasil, vai desistir, vai ficar chateado. E às vezes as pessoas chateadas tomam decisões no emocional. O que o Bolsonaro vai fazer? E pra a surpresa de muitos, e pra eu e você que conhecemos o Bolsonaro, sabíamos que ele iria fazer isso, o Bolsonaro volta a ser a liderança da direita. Enquanto muitas pessoas estão falando aonde o Tarcísio é traidor, Tarcísio é petista, Tarcísio isso, Tarcísio aquilo, as pessoas estão esquecendo de olhar para o Bolsonaro. Estão esquecendo de perceber que Bolsonaro volta a ser a liderança da direita. O Brasil, você que votou no Bolsonaro, você que sabia que o Bolsonaro, com o Bolsonaro o Brasil ia melhorar, as pessoas têm dificuldade para entender que, por exemplo, toda oposição é minoria. Então as pessoas pensam que nós seremos uma oposição e como oposição a gente vai dominar, não é necessariamente assim. Com uma oposição, normalmente você é minoria, e você briga para que você tenha espaço. E é isso que eu vi. Por exemplo, nós tivemos o quê? Quase 120 pessoas que votaram com o Bolsonaro. Você pode ver isso e falar assim, ah, poxa, perdemos, a reforma da bagunça passou. Sim, você está vendo o lado negativo, que nós perdemos, foi uma perda, foi muito ruim, mas você também tem que olhar no lado positivo. O lado positivo que nós podemos dizer que nós temos aí mais ou menos 120 deputados que são realmente firmes, de direita, e ouviram o presidente Bolsonaro. Se você entende isso, quer dizer o quê? Que desses 120, a gente pode crescer. Nós teremos agora uma eleição municipal e em 2026 teremos uma eleição. Nós podemos, então, colocar muito mais deputados de direita de verdade e senadores de direita. Ou seja, o caminho para nós, minoria, tornar-se maioria, ele está muito próximo. É só a gente saber trabalhar. E, diga-se de passagem, se a direita raiz tem mais ou menos uns 120 ali que estão seguindo a orientação do Bolsonaro, do outro lado, os petistas, é mais ou menos isso também, uns 120. Sendo que nós deveríamos ser a minoria. Nós somos quase a maioria comparado com o PT. O que tem feito a diferença é que o centrão é a grande maioria. O centrão, os tucanos, a direita limpinha, os globalistas, eles são a maioria. E eles sempre irão votar para pautas que beneficiem o globalismo. Então, pautas de benefício ao governo, pautas de governo maior, sempre eles vão votar em favor. Ah, mas Fábio, o Lula também está comprando o voto. Pode ser que sim. Mas, mesmo assim, eles votariam contra o Lula com qualquer ação do Lula que venha a ser contra o globalismo. Essa é a leitura que eu estou tendo nesse momento. Então, o que acontece? As pessoas, em vez de ver as coisas boas que estão acontecendo, elas simplesmente focam nas coisas ruins. E eu falei um pouco disso na nossa live de ontem, e vou repetir aqui para você pegar o contexto. Por exemplo, isso aqui é assim. Nova pesquisa traz boa notícia para Lula e excelente para Tarcísio. Várias notícias estão sendo feitas, notícias no meu canal, notícias de canal de outras pessoas, notícias em jornais de esquerda, notícias em entrevistas, enquetes, né? E a gente tem visto que o Tarcísio, ele estava na frente de todo mundo. Quando você perguntava a qualquer pessoa, mesmo no meu canal, que eu sempre fui mais zema do que Tarcísio, necessariamente, eu sempre falava para as pessoas, você, quem você apoia para ser presidente do Brasil 2026? A grande maioria era Tarcísio. Então, todo lugar era Tarcísio. A grande mídia começou a dizer que tem uma pesquisa dizendo que Tarcísio era o grande favorito para ganhar as eleições em 2026. Cara, todo mundo estava vendo isso. Então, automaticamente, a estratégia do governo Lula era vamos queimar, de uma forma ou outra, o Tarcísio. Tarcísio cometeu um erro, um erro político, um erro ideológico, apoiar uma ação que todos nós da direita somos contra. Aí, a esquerda se aproveitou desse erro do Tarcísio e eles armaram a Arapuca, armaram a jogada, armaram a armadilha, porque a visão deles é o seguinte, o Tarcísio está muito poderoso, nós precisamos dividir a direita, nós precisamos quebrar a direita, porque o Bolsonaro, ele deu o cheque mate. Bolsonaro simplesmente, ele conseguiu criar discípulos. Bolsonaro, mesmo fora da política, não pode ser um presidente, ainda está na UTI, não está morto ainda, mas podemos dizer que mesmo que ele não possa vir como um candidato, o Bolsonaro conseguiu vários discípulos. e nós temos o Zema, nós temos o Tarcísio e nós temos o Bolsonaro. São os três amigos, os três gigantes. Esses três juntos são imbatíveis. Se o Zema vier como presidente, Tarcísio como vice, e Bolsonaro apoiando-os por fora, eles são imbatíveis. Eles enfrentarão o Lula e Lula vai perder. Então, Lula tentou de tudo para derrubar o Tarcísio. E claro que muitas pessoas, por serem precipitados, caíram na narrativa. Aqui eu vejo duas coisas. Uma, isso é muito bom. Antigamente, eu lembro, quando eu tentava criticar o Frota, quando o Frota estava fazendo coisas erradas, me atacavam dizendo que eu era um comunista, esquerdista, futebolista. Porque eu atacava o Frota, e o Frota era um super, duper conservador. Hoje, eu gostei da reação das pessoas em primeiro momento, porque as pessoas rapidamente conseguiram identificar um erro do Tarcísio e, em vez de serem devotos a um político, eles foram a críticas. Então, eu gostei dessa crítica. Ainda que eu discorde. Por quê? Porque das críticas que eu concordo com a crítica. A crítica, ela é pontual, é uma crítica construtiva para que o Tarcísio entenda que ele está errado em apoiar essa reforma. Ainda que muitos de nós não lemos essa reforma, cada um diz uma coisa, é muito complicado entender o que é essa reforma, que o Tarcísio estava apoiando, mas a direita não apoiou. Então, ele deveria ter seguido a direita no caso. Mas, tudo bem, ele não seguiu. Não seguiu. Então, ele errou. As críticas são pontuais, as críticas são construtivas. Parabéns. Mas, eu discordo em dizer que o Tarcísio virou um traíra ou um petista. Aí, você tem o Danone botando fotos junto com o Tarcísio dizendo valeu, parceiro. Quer dizer, olha a armadilha. Olha a jogada que a esquerda está fazendo para dividir a direita. Então, eu fiquei feliz que vocês perceberam o erro do Tarcísio. Fiquei feliz que vocês pressionaram o Tarcísio, criticaram o Tarcísio, mas, deu tristeza em ver que vocês estão caindo numa armadilha em dizer que o Tarcísio é um petista, que o Tarcísio ele é um comunista, Tarcísio se vendeu, Tarcísio, isso não é verdade. Tanto é que o presidente Bolsonaro, depois que eu tinha feito o nosso vídeo da noite, o presidente Bolsonaro teve mais uma reunião com o Tarcísio. Primeiro que eu mostrei para você a reunião que o Bolsonaro falou, deu um voto de confiança ao Tarcísio. Eu vou dar ouvidos ao meu presidente. Eu não vou dar ouvidos o que o Lula está fazendo, muito menos o que o Danone está fazendo. Então, é claro que as pessoas se levantaram contra o Tarcísio com raiva, dizendo que ele é isso, aquilo. Galera, o Bolsonaro, ele fez a reunião e falou isso aqui. A CNN, Bolsonaro diz que a reunião com o Tarcísio foi positiva. Tudo 100%. Tudo 100%. Bolsonaro dá jogada de mestre. Bolsonaro consegue unir Zema, Tarcísio e Bolsonaro. Se eles ficaram com medo de Bolsonaro e Braga Neto, ficaram com medo de Bolsonaro e Mourão, imagina o medo que a esquerda está nesse momento, aonde nós teremos Bolsonaro, Tarcísio e Zema e nós teremos dois terços do Senado para ser votado e nós teremos todos os deputados. Você está entendendo a dimensão desse cheque mate? Você está entendendo o poder de mudar o Brasil de uma vez por todas? Porque quando Bolsonaro ganhou, ganhou sem a maioria. Quando Bolsonaro agora elegeu vários deputados, continuamos sendo a minoria. Mas em 2026, com o Zema, com o Tarcísio, com o Bolsonaro, a direita é imparável. E teremos dois terços do Senado, 54 senadores para que a gente possa escolher. 54. Nós temos nove que já estão ali. Então, dos 54, se a gente coloca aí 30, nós teremos 39. Precisaríamos de dois para poder dar um impeachment a um ministro, um impeachment a um presidente. Então, vamos entender isso. Vamos entender que a armadilha é nos dividir. E o cheque mate foi dado para o 2026. Esse cheque mate que o Bolsonaro deu só funciona se você ter maturidade política. Hoje, eu estava discutindo com os rapazes lá no grupo do WhatsApp, onde eles estão dizendo, por exemplo, olha a narrativa da esquerda, que o Tarcísio multou o Bolsonaro 8 mil por cento. Pô, não foi o Tarcísio? As pessoas têm que ter a capacidade de entender o que está acontecendo. E olha, eu estava discutindo lá no WhatsApp e um cara falou assim, mas Fábio, você sempre foi crítico ao Tarcísio? Sim, sempre fui, porque eu critico a todos os políticos quando eles erram. Eu fui crítico ao Tarcísio quando o Tarcísio errou. Eu fui crítico pontualmente. Eu fui crítico com críticas construtivas. Quando o Tarcísio erra, eu critico de maneira construtiva. E são todos Bolsonaro, Tarcísio, quem quer que seja, todos nós erramos. O que nós, direita, precisamos entender é que se você erra, um político erra, todo político erra, você vai lá e você critica. Mas não é abandonar. Não é empurrar ele para a esquerda. Ontem, à noite, eu fiz um vídeo, falei para as pessoas, é como se o Tarcísio estivesse no muro, caindo para o lado direito e você o empurrasse para a esquerda, para cair no colo do Lula. Não, porque essa é o cheque mate. Cara, você está imaginando se nós chegarmos em 2026 com Zema, Tarcísio e Bolsonaro? É inacreditável. Então, o rapaz estava dizendo que o Tarcísio, saiu uma notícia em tudo quanto é lugar, que o Tarcísio, ele cobrou 8 mil por cento de aumento na multa do Bolsonaro. Só que não é o Tarcísio, é o PGE. Mas, Fábio, o PGE está no governo do Tarcísio? Sim, mas eles são independentes. Se o Tarcísio se mete num PGE para proteger o Bolsonaro, isso é crime. Ele comete um crime. Porque não tem, cara, não tem como o Tarcísio fazer isso. Então, é ingenuidade da direita que eu, às vezes, eu entendo porque a direita brasileira é muito jovem. São crianças. Então, às vezes, eu quero explicar umas coisas que é muito complicado. Porque as pessoas, elas caem numa narrativa muito fácil. O que o Lula falou? Vamos criar narrativas. Quais são as narrativas? Narrativa contra a pátria, narrativa contra a família. Ou seja, eles querem nos dividir. Nunca foi tão fácil. Engraçado que eles começam a atacar o Tarcísio no momento que todas as pesquisas mostram que o Tarcísio é o grande favorito de uma suposta presidência em 2026. Cara, não é o que a gente sempre reparou. E uma coisa, eu sempre critiquei o Tarcísio, falei pra você que a minha preferência sempre foi o Zema, mas agora, nesse momento que o Tarcísio foi atacado, de repente, o Tarcísio começa a despertar e entender que o jogo não é só técnico, mas o jogo é ideológico também. E isso pode melhorar a nossa briga. Isso pode melhorar. o Tarcísio pode sair daí fortificado. O Tarcísio pode sair forte disso entendendo que ele tem que sim que brigar. Ele tem sim que entender que essa guerra é ideológica. Nós temos uma briga cultural que precisa ser enfrentada. Então, o Bolsonaro conseguiu mais uma vez, porque eu falei pra você que o Bolsonaro fez a live, nós transmitimos a live, falamos pra você como o Bolsonaro disse, dê um voto de confiança ao Tarcísio. Agora, o Bolsonaro abraça o Tarcísio, tem uma conversa de mais de uma hora e meia, os dois saíram sorridentes da reunião e disse, estamos a 100%. Se Bolsonaro... Cara, aí você tem a matéria de esquerda, eu não vou nem botar a matéria de esquerda aqui, tudo quanto é lugar, matéria lixo de esquerda, dizendo, é Tarcísio e Bolsonaro brigam, é a briga entre a direita, é a direita está derretendo, direita isso, direita aquilo, e vocês acreditando. Vocês vão dar mais ouvido à mídia da esquerda que diz que Bolsonaro e Tarcísio se romperam, do que o próprio presidente dizendo que a gente está 100%, que nós estamos juntos, que nós estamos unidos. Quem você vai dar ouvidos? Então vamos parar com essa inocência e entender que foi uma jogada, uma armadilha para dividir a direita e o Bolsonaro tem o cheque mate em mãos. Se nós apoiarmos o nosso presidente e entender que nós perdemos agora essa reforma tributária, nós vamos ter mais derrotas na frente, mas também teremos vitórias e em 2026 a gente pode mudar totalmente o jogo, o cheque mate o cheque mate já está pronto. O que falta acontecer é eu e você carregar essa fé, essa força até 2026. Até 2026 carregar essa força porque aí nós teremos resultados positivos. Então coloque isso na sua cabeça uma vez por todas. O Tarcísio não é petista, Tarcísio não é traidor até o momento que ele prove a gente errado. Bolsonaro disse que ele é 100%, estão 100%, dê um voto de confiança. Eu vou seguir a liderança. Falei pra você milhares de vezes, eu gosto mais do Zema do que do Tarcísio. Mas se Bolsonaro falar vota pro Tarcísio, eu vou votar pro Tarcísio. Entendeu? É assim que é a visão. A gente vai seguir a visão coerente da nossa direita. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas vão acontecer na sua vida. Não fique aí nos profetas do caos que você vai perder tudo, que Brasil vai virar Venezuela, não vai acontecer nada disso. Essa reforma tributária que passou, ela só será implementada lá pra 2026 e outras partes só em 2030 serão implementadas. Então daqui a um mês e meio, dois meses, você nem lembra mais de negócio de reforma tributária, não vai ter grandes afetos a sua vida pessoal. Não se preocupa, relaxa, não cai nessa narrativa maluca de que o mundo vai acabar dos profetas de caos. O que você faz? Não dê ouvido aos profetas do caos. Por isso que todos os dias às seis da manhã a gente sempre vai trazer pra você positividade. Positividade. As coisas estão melhorando. Bolsonaro entra de frente agora, é a liderança da direita. Nós tivemos 120 pessoas que apoiaram Bolsonaro. Muita coisa boa acontecendo e a gente focando no que os profetas do caos ficam dizendo pra gente. Então foque nas coisas boas também que estão acontecendo nesse governo, na oposição desse governo que nós estamos vendo. Tá bom? Então Deus abençoe a todos. Um abração. Tchau, tchau. Te vejo às quatro da tarde. Tchau, tchau.